Ó, pessoal, bora? Partiu. Na teoria, a gente vai voltar pro palácio, mas eu ainda tô duvidando disso, né? Que nem eu falei aí, cara. Acho meio estranho a gente tá voltando pro palácio pela terceira vez, né? Mas a gente não vai voltar, cara. A gente vai cair, poxa. A gente não vai voltar pro palácio. Nossa, lindo de ver, né? Caraca. Mandei certinho, cara. Mandei quase que no limite, né? O X e pegou em todo mundo. Que isso, cara? Como ousam? Fui no máximo e ainda teve gente que sobreviveu, né? Ah, calma aí, cara. A gente vai ter que subir... Aqui, né? Ei, eu acho que isso é um emblema sorte. Opa! O emblema da sorte? Ali, pessoal, ali, ó. Vamos ver. Quase que eu não vi, mas vi, né? Beleza. Aqui é baú, cara. Eu tava desconfiando que não era pra cá o caminho que a gente ia ter que seguir, né? A gente realmente vai ter que descer, eu acho. Tipo, a gente vai atrás da Ana e do Christoph, né? Dá a entender isso. Ah, cara. A gente quebrou um pilar gigante de gelo, né? Ó, esse item aí com certeza vai ser importante, cara. Se esse jogo aqui tiver a última weapon, provavelmente esse item é um dos itens necessários, né? Certeza, cara. Esse é um item que tem... Até hoje tem gente que comenta aí no meu canal, nos vídeos de Kingdom Hearts 2, como é que faz pra pegar pra fazer a última weapon do Kingdom Hearts 2. Até hoje tem gente que comenta. Lá era bem importante, cara, esse Tauri Calcum, né? Ó, pessoal, conforme vocês devem ter parado pra prestar atenção aí, apareceram alguns inimigos, né? Apareceram alguns Hearts, alguns Nobodies também. Enfrentei todo mundo. E vamos dar sequência, né? Engraçado que agora apareceu misturado, cara. Apareceram, tipo assim, Nobodies e Hearts juntos naquela parte ali antes. Olha o baú ali em cima, cara. Como é que faz pra gente pegar aquilo ali? Quero pegar, né? Hum? Ei, essa é a Elsa. Mas, quem é aquele cara? Pode ser alguém de Herondale que veio aqui pra ajudar ela. Não acho que não. Isso não parece ser uma ajuda pra mim. Hum. Hum? Oh, não! Oh, meu... A escuridão? Hum. Vamos lá! Cara, me parece que é o Príncipe Hunt, né? Que nem eu disse antes, né? Que, em teoria, o Christoph pensa que é o amor verdadeiro da Anna, né? Que aí ela vai ficar bem. Ele acredita nisso, né? O Christoph, no caso. Mano, como é que faz pra chegar ali, cara? Cara, eu ainda quero pegar aquele baú que tá ali atrás, né? Vou tentar, cara. Não vou... Não vou prometer nada pra vocês, não. Mas eu vou tentar pegar, sim. Ele novamente? Ei, você não deveria ter ouvido nossos amigos. Huh? Elsa! G-W-W-W-Hey! Espere! Espere! Você... procura por Elsa, também? Whoa! Easy! Você quer salvar ela do outro cara? Nós estamos no mesmo lado! Elsa! Eu acho que tudo que ele quer fazer foi manter a Elsa segura. Ei, nós devemos se juntar, grande cara. Fácil! Vamos lá, nós queremos ajudar ela também. Por que não? O que? Então, o que você diz? Soura! Uma coisa ótima sobre Soura, ele sempre pode fazer amigos com alguém. O que é? Donald! Goofy! Vamos lá! O que é? 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 Cara, que massa, cara. Acho que foi o Pateta, né? O Pateta disse que... O monstro, na verdade, tava querendo salvar a Elsa, né? Tava querendo proteger a Elsa. Ele não é do mal, né? Da hora, cara. Maneiro pra caramba. Será que ele vai ficar seguindo a gente? Vai, cara. Olha que maneiro, cara. Ele realmente vai ajudar a gente nas batalhas, né? Nossa, cara. Não, isso aí é inesperado, né? Já foi inesperada a batalha contra ele. E ele ajudar a gente ainda é muito legal, cara. Fala, né? É disso que eu gosto, cara, nos mundos de Kingdom Hearts. É quando os personagens, tipo assim, eles começam a fazer parte da história mesmo, né? Eles se envolvem com o Sora por completo, cara. No sentido que até ajudar em batalha eles vão, né? Esse é o tipo de coisa que, tipo assim, eu queria que tivesse em todo mundo. Aconteceu, eu lembro de, assim, de cabeça ele acontecer bastante no mundo de Toy Story também, né? Foi bem maneiro. Tem que ir lá o Buzz, o Woody, né? Ficava geral ajudando a gente. É bem maneiro, cara, essas partes, né? Cara, o que é esse triângulo aqui, cara? Nossa, cara. O negócio só tá ficando melhor, hein, pessoal. Caraca. Maneiro, velho. Muito maneiro. Tô falando, é isso que eu quero, cara. Essa é uma das paradas, poxa, aqui que é muito legal, cara. Você poder controlar um personagem de um filme, né? É uma coisa que falta em outros mundos aí de Kingdom Hearts. Você sentir um pouco do poder de fogo que tem o personagem ali no filme, né? Que engraçado, aquele Heartless era de gelo e foi congelado, né? Cara, eu lembro que era por aqui, cara. Aquele baú, né? Ó, aqui, pessoal, ó. Beleza. Cara, eu não consigo, sei lá, cara. Me dá um nervoso deixar o baú pra trás, cara. Pra você sempre ficar voltando pra pegar, né? É por aqui, não é, cara? Eu acho que é pra cá que a gente segue, pessoal. Tanto que tem até piscando, se vocês pararem pra analisar ali, ó. Naquela passagem, além do save point do logotipo do Moogle, tem o vermelho ali, fica meio que piscando, tá vendo? Bem, pessoal, isso aqui é outro dia de gravação. Não sei bem se isso daqui vai entrar no meio de algum vídeo ou isso aqui vai ser um vídeo novo, mas fato é que a gente ficou de avançar pra cá, né? Essa parte que eu imagino que essas áreas aí que estejam piscando. vocês podem observar isso no mapa, né, que tá no canto superior à direita, seria a área que a gente tem aqui. Então vamos, né? Vamos lá. Stopa, põe-me debaixo! Isso é Kristoff. Fique-me um favor e espere aqui. Se você vira, Kristoff pode se preocupar. Não, Sven, não vamos voltar. Ela está com sua verdadeira amada. Kristoff! Sora. Você está bem? Sim, estou bem. Eu estou feliz, vocês estão segredos. E aí? Onde vai? Ela está em casa? Ah? O que aconteceu? O que aconteceu? Ana foi derrubada no coração por a água de água. Se a água de água não se retirada, ela vai se friar forever. Só um acto de verdadeiro amor pode descerar um coração frio. Sim, eu e Daisy! O que é isso? Ana... Elsa... Isso é onde a Elsa está? Elsa e Ana podem precisar de nossa ajuda. Vamos! A storm está pior. Eu estou frio! Sim, e o vento está fazendo isso mais caldo! Não! Não! Mas que da hora, cara! Pelo jeito, a gente vai ter que ir pegando... Caramba! Tem que pegar cobertura, né? O monstro de gelo meteu o pé, né? Porque ele deve ser mais resistente pelo tamanho dele e tal. Vai! Chegou! É como se fosse um minigame isso aqui, na verdade, né? Eu vi que tem um baú ali em cima. Não sei nem se vai dar pra... Pra chegar lá, né? Vamos ver. Nós devemos estar seguros aqui! Vamos salvo, Pateta! Calma! Na teoria, daqui dá pra voltar mais? Não dá, né? Olha, eu tenho quase certeza que tem um baú ali atrás, pessoal. Mas eu acho que eu vou seguir direto. Dependendo como for, eu devo fazer... Lá pro final da série eu devo fazer vídeos extras, né? Buscando as coisas aí que ficaram pra trás e a gente pega essas coisas. Eu tô bem curioso pra ver como é que o jogo vai adaptar, cara, a questão do filme. Porque, teoricamente, o Christoph já levou... Ele disse que já levou pro príncipe Hans, né? E teve aquela cutscene que a gente viu que o príncipe Hans apareceu. Então, sei lá, né? Meio suspeito. Tipo assim, será que o príncipe Hans vai virar um inimigo? Alguma coisa assim desse tipo? Porque não faz muito sentido ele estar por aqui, né? Naquela cutscene lá, ele ter aparecido. Olha! Ele está nos protegendo da chuva! A gente pode fazer isso! Ok, pessoal. A chuva já morreu. Gorge! Eu espero que Ana e Elsa estão bem. Certo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pior que é difícil chegar próximo dos bichos A gente tem que entrar meio que na frente mesmo Tipo assim, os bichos são mais rápidos que a gente Não dá pra passar em questão de velocidade A gente é obrigado a meio que Ver pra onde é que ele tá indo E ir pra frente dele, né? Tipo agora Ó pessoal, tamo com chance de usar o O lock de novo, né? Eu vou explorar muito esse lock Porque eu vi que tá dando muito dano, cara Reparem, só arrebenta com uma barra de vida, basicamente Tipo assim, vale muito a pena mesmo Ó meteoro, ó Tomou dano de novo Muito bom O negócio tá fluindo, né? Calma Beleza, certinho Cuidado aqui que eu não quero Não quero ativar a rage form, não Eu quero continuar a batalha desse jeito aqui que a gente tá Vamos ver se eu consigo passar assim Foi Cara, a gente vai vencer essa batalha aqui se bobear só na base do foco, hein? Ok, figurinha repetida, né? A gente já viu isso aqui Já sabe o que tem que fazer, basicamente Chega no final A gente tem aquela animação bonitona, né? Que a escuridão é dispersa Muito louca aquela animação Mano, em velocidade A gente não chega nesses bichos Mas nem zoando, cara Os bichos são muito rápidos Se ele resolver, tipo assim Em linha reta E o soro em linha reta Também a gente não chega, não Ué, deu errado? Será? Acabou o tempo Caraca A gente tomou um dano absurdo Quase que eu me ferrei, hein? Eu acho que ali eu teria que ter Derrotado todos os bichos Pra dar realmente aquela opção Da animação de novo, né? Mas escalhou que eu não consegui Derrotar todo mundo E aí me ferrei Vamos lá, pessoal A gente tá indo, cara Na medida do possível, né? Tô vendo aí que essa batalha aí Tá... Tá bem encaminhada, assim Na medida do possível Ela tá bem encaminhada Ah, cara Sem querer apertei triângulo Aí ferrou Essa rage atrapalha muito, mano Eu não queria usar ela, não Foi sem querer mesmo Eu não acho tão forte, assim A rage aqui nesse jogo Eu posso estar enganado, né? De repente Contra heartless comuns Até seria uma boa, né? Mas contra chefe Que eu acho muito zoado Ó, seria tão melhor A gente ter agora O soro normal Pra tá podendo usar O foco, né? Se bobear com o foco A gente acaba com ele, ó Vamos ver Quase, quase, pessoal Vamos lá Falta muito, mas muito pouco, ó Você tá tão próximo de derrotar Eu não tô conseguindo, né? Será que vai? Foi Caraca, cara Tô falando Foi na base do foco Só foco Tô falando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou ambos os seus corpos com luz Larxene Dois em um mundo Definitivamente não vi isso Primeira Marluxia Agora você O que é isso? Oh, eu entendi Então você se acolou a Marluxia Então por que eu estou explicando isso de novo? Eu te disse antes Os novos sete corpos Se você se despegue E não encontre seus sete guardiões da luz Nós vamos precisar de outro grupo Para se despegue Deixe as pessoas inocentes Deixe isso Oh, olha esse cara Que grande garoto Agora Bem, talvez você deve fazer seu trabalho E encontrar os outros guardiões da luz Por favor Como você encontrou seus 13 O reino disse que você é um Seeker da escuridão curta Oh não Nós estamos set Oh 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 They have all 13? Oh Then If we don't find our 7 They'll go after Elsa and Anna Vai ficar bem, eles são fortes E agora, eu sou o Tad Você está certo, eles têm um outro Ana Oh, Elsa Você se sacrificou para mim Eu te amo Um acto de verdadeiro amor vai caer, meu coração Amor vai caer Amor Elsa? Amor 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 bonita pra caraca, cara. Talvez uma das mais bonitas até agora, né? Aqui, Blade ali, toda customizada de, tipo assim, realmente cristais de neve, né? É justamente o que tá dizendo ali. Hum? Ah. Sorry, we're late. It's okay. You got here as fast as you could. The organization claims to have their 13 darknesses. Do we believe it's true? Um, I don't know. But there's something else they keep mentioning. They're after a new seven hearts, which seems to be code for let's go bother more princesses. Well, as the original princesses of hearts, time for protecting the pure light has ended. They have passed the light to others. Our enemy must certainly be cognizant of this. If the new seven hearts is what they wish to call them, so be it. But Kairi hasn't passed on her power. Is she one of the new seven? She must be. But still, she chose to wield a keyblade and fight with us as one of the guardians of light. Yeah. We haven't found too many yet. Hey, at least we've tracked down Ventus. Venetus told us that he's inside Sora's heart. And so did Ansem the Wise and his data, so it almost certainly must be true. Oh, yeah. That's great. Now we can rescue Ven. Maybe. Except Aqua's the only one who knows where he's hidden. We still have to find her first. I'll go. What? Is that wise? You need the power of waking, Zora. Do you have it? Uh... No? Probably not. Without that power, you are not ready to face the realm of darkness. Come on! What's so funny? Sorry. Master Yen Sid knows you a little too well. He said you'd try to stage a half-baked rescue. to... Yeah! Laugh it up! Oh! I know you're volunteering because you're worried. About me and Mickey. Yeah. Bem, obrigado. Mas o poder do desperdício é importante. Você pode vir para a rescata uma vez que você tenha isso. Certo? Sim, tudo bem. Mas seja segredo! Sem desculpas! Sim, senhor. O que você quer? Não, não exatamente. Ele apenas não pensa. Se apenas ele ouvir o mestre Yen-Cid como ele ouvir o Riku, isso seria um bom começo. Estou ouvindo agora. Sim, senhor! Sim, senhor! Então, por que você está voltando? Boa maneira de conversar com seu velho parceiro em crime. Então, por que você acha que o velho Gizr nos levou? Ele deve saber que nós tínhamos backstabbed a organização quando Xemnas estava dirigindo ela. O Xehanort não importa sobre você ou eu. Para ele, nós somos nada só os velhos. A antiga organização era a mesma. Xehanort precisa de 13 vozes para manter sua essência. Os velhos? Não eu. Você está chegando para outra guerra? Por favor. Você não podia fazer isso na última vez. Você tem que jogar bem, como eu. O que? Você não é inteligente? Bem, você ouviu o que Marvie disse. Eu não tenho que ser inteligente. Ou capaz, ou gostoso, ou agradável, ou agradável. A cereal bowl faz um bom melhor. Boa, agora. Você está bem fora da linha. Eu estou extremamente imposto, quando eu quero ser. O que é, provavelmente, quase nunca. Por que você não foi para qualquer mundo? Você está confundindo? Claro que não. Eu me senti bem. O que? O que? Saix trouxe o Vexin. Eles devem estar planejando usar replicas. Esses equipamentos? Oh, não. As replicas são muito mais real do que você lembra. Eu quero dizer, um, derrubou meu lugar. É claro que você pegou o seu lugar. Você é mal como uma briga. Há de há. Vexin. Vexin's latest replicas are no mere puppets. The Riku replica we used in Castle Oblivion was just a prototype. The next replica, the one crafted from Sora's memories, was real enough to join our ranks. And Vexin, and Vexin claims the new ones, will be human in every way. If he ever finishes them. Oh, the thing is, I kinda told Sora and his nitwits that we're ready. My bad. Let them believe as much. Ugh, Xemnas. If they think that we have all 13 darknesses, then they will panic. And panic leads to a lack of preparation. Yeah. Totally. Why is this thing a member again? Hey, now. Pointing is rude. The first 6 members of the original organization were all apprentices to Ansem the Wise. And the 7th and 8th members joined thereafter. The 13th member was Roxas, a Keyblade wielder. So, what about you? How do you suppose I chose numbers 9 through 12? Because our hearts are uber powerful. Wrong. You have been brought together for another purpose. What? So that we can rot away on the bottom rung? Ugh. You're in two? What is this organization rehash? I happen to play an important role. No one benched me. You were listening? So not cool? One must hold one's cards as long as necessary. What important role? That stupid box that Xigbar claims is real, but won't tell us a thing about? You'll just have to ask Xigbar that. Now then, Xemnas. What is this purpose? You didn't invite us back for old time's sake. You four are going to reveal your greatest secret. The ancient Keyblade legacy that slumbers within you. Huh? Hm? Hmm? Hmm... Ha 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 haahahahahahahahah? Obrigado.